Boa tarde, bom dia. Bom dia. Se expressarmos alegria, se vivemos em um momento tão elástico e conterante da causa que nós vemos aqui os nossos senhores de autoridade representar. Queremos dizer, acimentando em breves assuntos, em aspas, vai estar no meu caso, é, por outro lado, não tem o susto do promotor, não tem o mesmo do major, não tem o mesmo do prefeito, não tem o mesmo do legislativo, não tem o mesmo, não tem o mesmo. Por quê? Faço, segundo aquilo que a lei manda, procuro me precauver uma posição de um milho de 10 de parte para atender todas as circunstâncias para não ser chamado a atenção nem reprovar. muita classe que é o meu susto, professor, porque é quem formou o promotor, é quem formou o major, o capitão, é quem formou o preguimento, é quem formou o presidente e o juiz. Deus é o meu susto, porque, como eu não aprendi tanto quanto eu queria, mas, só satisfei que essas autoridades são dentro do padrão divino, porque Deus não tem excepção de Deus, só porque todos são iguais. Mas, lá, o aprendizado, o professor, é assim, porque ele forma tanto velhador quanto a um promotor. Graças a Deus. Quero dizer, para a sociedade de Brustuí, 22 bárbicos da cidade de Brustuí, que nós temos, mais em Almoço, vencemos todos os passos do município, aqui dentro, nós nos sentimos felizes, por quê? Essa forma aqui, abertura para aprendizagem educacional, para as pessoas que vivem a vida em invertebrado, ou inserido no mal, foi oportuno chegar a 22. Por quê? Eu me sinto feliz, dentro do nosso grupo, nós denominamos um nome chamado Família Feliz. Dentro desse que nasce, nós globalizamos todos, a criança, o adulto, de uma maneira positiva. Estamos fazendo reuniões familiares, nos bairros, já estão uns quatro quadros na cidade, apesar de que possam até ter ultrapassado os limites de Bela Vista. Mas lá, nós já temos conselheiros com essa mesma potente condições. Família Feliz, nós, no entanto, trazemos sem preconceito, sem excriminações, todos considerados como iguais. Aconselhamos, devidamente, divinamente, todos prescritos bíblicos, sem excriminação, ou sem punições diferentes. Nós vemos a Bíblia, nós vivemos ela, nós falamos ela, porque ela minuciosamente é o maior educandar do ser humano. Para mim, mostra. Porém, nós vimos que a disciplina da Bíblia, no meu caso, foi a mais fácil para atrás dos pequenos que pudessem e pudessem a parte para educar. E todos quantos, quero deixar claro, todos quantos terem sido aconselhados, ou terem aceitado os conselhos, que nós não expressamos para eles, não vão trabalhar com a família, não vão trabalhar com as autoridades militares, nem também a justiça. porque nós ensinamos na mística que Deus nos ordenou e essas pessoas categoricamente passam a entender aquilo que realmente o ser humano deve fazer perante a sociedade. Para dizer para os senhores que nós não usamos misticamente o ensino, mas genuíno. E no princípio do caso que nós recebemos, já estávamos elaborando os conselhos, não trouxe aqui um detalhe, porque nós estamos aguardando o controle que ele falou que alguém nos prometeu darmos um formulário para nós ficamos mais familiarizados com os assuntos que não chegam em nossas mãos, no entanto, nós estamos de pé, do lado de vossa excelência para resolver o melhor da sociedade do suí. Todos nós que estamos já engajados nessa parte já estamos fazendo isso. Convidei alguns irmãos, convidei alguns senhores e senhoras nessa parte, mas lá é tantas, tantas classes chegam. É uma casa de um, mas um conselho é valente. O inverterado não vai mais, depois que ele aceita o conselho, o inverterado não vai mais praticar, porque bate na consciência que deve mudar a vida. Deve mudar a vida, então nós discutimos, queremos dizer para antecipação de nossa expressão, provável que nós somos humildes, mas esperamos um acargo das autoridades. com respeitosamento nós fomos e somos respeitadores, como já me expressei até dizer como se fosse que não deu medo porque respeito, mas gostaríamos de ficar nessa parte trabalhando e no próximo caso, eu vou ver suprado, evidentemente quantas pessoas já foram alcançadas e eram alteradas na droga no físico do quadro comum que pratica. Mas já temos efeitos bem ampliados, viu? isso nós sentimos felizes e espero que nós possamos desenvolver um trabalho dentro da nossa entidade evangélica atingindo todas as 15 religiões evangélicas que tem dentro da cidade de possuir. Não tive tempo oportuno de me expressar ali na casa de cada um ou de que na entidade de cada um mas sei que vou chegar lá com muito carinho recebido ou não mas falarei aquilo que realmente me for conveniente a fim de que como eles são entendidos também entendem a verdade do assunto evangélico crer verdadeiramente que não foi ignorado ou seja do Ricardo até chegar na menor religião que estiver vou a eles vou a eles porque pra isso Deus me capacitou com uma determinação como um meio que mais se serve de caramba estou bem e me dando a minha palavra quero deixar só um texto disso disse o Senhor tu porém vai ter o fim e se Deus não te mantém eu não temos poder estar contigo e ninguém te torce faz o que te mantém estar contigo a todos que estão da tua vida e não te desapararem muito obrigado para a gente dar uma dinâmica maior o João mostra o técnico ali vai fazer uma delimitação de 10 minutos para cada um que é ele e não está mais quem é o próximo que é o próximo